Loja nova no Shop Tour e esse lugar aqui é um achado para quem está construindo, reformando ou redecorando a casa, ou decorando a casa, enfim, né? Espaço arte, aqui eles trabalham com mármore, olha, mostra aqui, tá? Mármore e granito, com material nacional, material importado. Eles fazem o serviço completo, eles não vendem simplesmente a peça ou os móveis que eu vou te mostrar, tá? Eles podem, inclusive, se você estiver construindo ou reformando, ó, tem mais aqui, ó, tá? Se você estiver construindo ou reformando, eles podem, inclusive, não só vender os ladrilhos aqui pra você, como colocar na sua obra, certo? Outra coisa também, você está vendo mesa e tal, eles fazem também lareiras, certo? Então, se você quer fazer uma lareira, enfim, nesse material, ou mármore ou granito, entre em contato que eles fazem um preço legal e executam o serviço nota 10. Quer ver só? Vou mostrar alguns preços aqui, ó, em promoção. Aqui você tem ladrilho em mármore e carrara importado, certo? R$75,00 um metro quadrado. R$75,00 um metro quadrado, eles têm 3 mil metros em promoção, então isso aí vai até a final do estoque, tá? Ó, mesinha. Essa mesa aqui está no preço campeão, essa outra aqui, olha. Essa é uma mesa em mármore travertino, tá? Você leva por 3 parcelas de R$140,00, tem inclusive ali, ó. É completinha, não é só o tampo, não. É a mesa completa, tá? Aqui, quer ver, ó? Olha que peça bonita. Essa aqui também em mármore travertino. Esse daqui é um pedestal, né? Ó, com 3 apoios, você decora a sua casa da forma que você achar melhor. E, ó, o preço desse pedestal, 3 parcelas de R$70,00, tá? E esse joguinho de mesa, as 4 meses aqui em mármore travertino também, você leva por 3 parcelas de R$115,00, certo? Ó, eles vão estar nessa promoção no domingo, das 9 da manhã até as 5 da tarde, se você não puder, venha durante a semana, que eles segurem esse preço até a sexta-feira, certo? Espaço Arte, Coronel Diogo, número 1273, no Ipiranga, fica entre a Ricardo Jaffé e a Linge Vasconcelos. Não tem erro, qualquer dúvida, 272-2650, não perca.